Música Bom demais! Assunto delicado! Tu tá seguindo a sua vida, né? Já vem até outra pessoa Aparentemente, você tá de boa Quero beijar pra você Mas essa pessoa me mandou parar de me seguir Essa pessoa me mandou sem me bloquear Será que isso tudo é medo? Canta tudo, quero cantar bem forte, eu quero ver É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que me superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que me superou Quem não superou foi o seu namorado Meu amigo não se garante Quem não superou foi o seu namorado Quem ama a sua fintura Olha os 힘! Olha os 힘! Olha quem sempre esse ano Aquele assunto Letra! O que é isso? É que eu ainda sou, aquele assunto dele caiu, eu acho que sou super-heró, ele ainda não superou, foi o seu namorado, que eu me acionou! É que eu ainda sou, aquele assunto dele caiu, eu acho que sou super-heró, ele ainda não superou, foi o seu namorado, seu e não foi a remuneração. Aquele assunto delicado Eu acho que me superou Quem não me superou foi o seu namorado É aquele assunto que eu É aquele assunto delicado Eu acho que me superou Quem não me superou foi o seu namorado Cheia da casa e eu não sou formado Eu acho que me superou